O Erro Por um motivo à toa Não se deve castigar Com violências corporais Um bom conselho vale mais Do que qualquer brutalidade Quando fala mais alto a voz da verdade Um bom conselho vale mais Do que qualquer brutalidade Quando fala mais alto a voz da verdade O homem nunca deve levantar Sua mão para a mulher disciplinar Deve usar de psicologia Conheço mulheres honradas Nascida na orgia O homem não deve bater em mulher Quando ela faz inconsciente Um mal qualquer O homem não deve bater em mulher Quando ela faz inconsciente Um mal qualquer O erro Quando é banal se perdoa Por um motivo à toa Não se deve castigar Com violências corporais Um bom conselho vale mais Do que qualquer brutalidade Quando fala mais alto a voz da verdade Um bom conselho vale mais Do que qualquer brutalidade Quando fala mais alto a voz da verdade Um bom conselho vale mais Do que qualquer brutalidade Um bom conselho vale mais Do que qualquer brutalidade Um bom conselho vale mais Do que qualquer brutalidade Obrigado.